O tema que eu quero discutir com vocês agora é o de modificação química de enzimas. Na verdade, tem um background histórico e teórico dessa questão, que ela está muito relacionada com as discussões que a gente teve sobre o efeito do pH na atividade de enzimas. Porque, por exemplo, se você sabe que o pH afeta a atividade da sua enzima, por exemplo, aqui vamos colocar um exemplinho aqui na velocidade, isso já sugere que existe um grupo importante para a atividade enzimática que é ionizável, protonável, que interage com prótons. Isso já te cria alguns candidatos, a partir do momento que você conhece a natureza química das enzimas, são cadeias polipeptídicas e os grupos laterais, as cadeias laterais de cada aminoácido. Isso aqui já te sugere que a gente está trabalhando, por exemplo, com uma carboxila ou com um grupo tiol ou com um grupo midazol. São grupos que protonam e desprotonam. Eles conseguem ionizar. Ou pode até pensar numa tirosina ou numa serina, na ionização desses grupos aqui. Isso aqui é mais raro, isso aqui é mais difícil. O mais comum realmente são esses aqui. Aí a gente teria que pegar aquela tabelinha de aminoácidos e ver quais são os aminoácidos que têm esse tipo de propriedade. Mas para você identificar, ter certeza de qual é a natureza química desse grupo que está afetando a atividade da sua enzima. Ou mesmo você investigar quais são os grupos químicos que participam da ligação ao substrato ou da reação com o substrato. E antes de você ter uma estrutura dimensional, que aí você realmente não consegue criar modelos muito detalhados de interação e de reação química. Mas a primeira abordagem para a identificação desses grupos foi justamente usando essas ferramentas, incluindo também grupos que não são ionizáveis. Você tem enzimas nas quais você tem aminoácidos, por exemplo, um triptofano ou outros tipos de aminoácidos que são hidrofóbicos e que não têm grupos ionizáveis nessa faixa de pH. Bom, qual que é a lógica da modificação química? É você trabalhar com reagentes que são específicos, que reagem quimicamente com aqueles grupos químicos e que ao fazer isso, então você imaginar, olha, se tem uma enzima que reage com esse reagente, que eu vou chamar agora de modificador, gerando uma enzima inativa. Uma enzima que não tem atividade. Essa reação pode ser descrita por uma constante de reação, a gente vai discutir um pouquinho como calcular essa constante, mas o primeiro conceito importante para essa abordagem é a de especificidade do reagente. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que você tem aqui um grupo, diferentes grupos que reagem quimicamente com diferentes modificadores. Então, por exemplo, vamos colocar aqui só alguns. Existem tratados sobre esse tema, livros com técnicas específicas para cada grupo químico, para cada aminoácido. Isso foi realmente um campo de investigação muito forte na segunda metade do século passado, década de 70, década de 80. Tem muitos trabalhos focando nisso. Então, por exemplo, carboxilas reagem bem com carboidimidas. Se você tem um metal no sítio ativo da enzima, o que é importante para a atividade daquela enzima, quelantes são bons modificadores. Por exemplo, EDTA, IGTA, fenantrolina. E não combi na tabela aqui, vou escrever porque eu gosto da fenantrolina. Por exemplo, estidinas reagem muito bem com o dietilpirocarbonato. Inclusive, esse é o DPC ou DEP. Tem gente que chama de DPC, tem gente que chama de DEP. Esse, inclusive, é o princípio. Que se usa para você ter coisas em laboratório que são RNAs free. Porque a RNAs tem estidinas envolvidas em atividade que você modifica com esses reagentes, fazendo com que ela fique inativa. Então, esse tratamento com a água DEP, água DPC, é isso. É você ter dietilpirocarbonato, que reage com estidina, inativando a RNAs. Bom, por exemplo, outro grupo estiol, de cisteína, reagem bem com paridrox, mercúrio benzoato, por exemplo. Então, aqui são alguns exemplos. Tem muitos na literatura. Posso até passar para você depois uma tabelinha completa. Isso aí tem, realmente, tem revisões. Inclusive, cada um desses aminoácidos tem vários modificadores diferentes. Mas a ideia é que se eu incubar a minha enzima com um desses modificadores aqui e eu observar perda de atividade, isso sugere que essa enzima tem esse aminoácido envolvido, ou esse grupo, no caso de metal, envolvido ou na estrutura, de uma maneira muito importante, ou na atividade, na ligação de substrato, na reação, no complexo de enzima substrato. Isso pode ter diferentes impactos. O tipo de experimento que se faz é um pouco diferente. E é muito parecido com aqueles experimentos que a gente discutiu de estabilidade em função do pH. Imagina que você tem aqui uma preparação de enzima. Você aciona o seu modificador e, ao longo do tempo, você espera, sei lá, primeiro, imagina que você tem um tempo zero aqui. Você tira uma alíquota. Vamos fazer de conta aqui de 10 em 10 minutos. T0, T10, T20, T30. Você tira uma pequena alíquota desse material aqui. E essa alíquota é utilizada para fazer um ensaio enzimático. Agora, antes de você fazer isso, você precisa interromper a reação entre o enzima e o modificador. De maneira que você vai tirando, como se fossem fotografias instantâneas dessa reação. E aí existem diferentes técnicas, depois que você tirar essa alíquota, para você interromper essa reação. Uma técnica que se faz, às vezes, é filtração em gel. Por exemplo, a enzima é uma molécula muito grande, é uma proteína, e esses modificadores são moléculas muito pequenininhas. Então, existem técnicas de filtração em gel que são ultra rápidas, que você faz em seringa, em poucos segundos. De tal maneira que, se você tirar essa alíquota dessa mistura de reação e submeter essa separação, você deixa de ter a exposição da enzima às moléculas do modificador. Outra estratégia é você até adicionar o próprio aminoácido. Então, imagina, se você tem um reagente aqui que reage com estidina, faz de conta que aqui eu faço uma mistura de reação onde esse reagente que reage com estidina está na concentração de 1 milimolar. Se eu adicionar, por exemplo, estidina 100 milimolar na minha mistura de reação, esse meu reagente vai reagir completamente com a estidina e vai parar de reagir com a minha enzima. Você vai ter uma reação muito rápida, lembrando que a velocidade de reação depende da concentração de reagente. Então, essa é uma estratégia para eu sequestrar o meu modificador e interromper a reação da enzima com ele. Outra técnica que também se usa, você pode até precipitar a sua enzima numa condição ou usar algum tipo de cromatografia, pensando se existir alguma técnica que explore a afinidade dessa enzima a um ligante, você pode fazer uma precipitação dessa enzima ou pode precipitá-la com solvente, com sódio e amônio. Uma técnica ou se ela tiver resistência a esse tratamento, um solvente, ou então até um... Não sei se bem que eu acho mais difícil, um acido tricloroacético, mas enfim, você pode usar também uma técnica de precipitação que seja rápida para separar a enzima do modificador. Às vezes, vocês vão ver na literatura, em vez de usar um aminoácido para esgotar o modificador, utiliza-se grupos parecidos. Então, por exemplo, no caso do DEP, tem gente que, em vez de usar estidina, usa um imidazol. Não só porque é mais barato, mas também porque é solúvel, é mais solúvel. Esses aminoácidos, muitas vezes, não são muito solúveis. Estidina não é um bom exemplo, mas tem aminoácidos que você consegue fazer em solução concentrações muito pequenas, que não são suficientes para você chegar em uma concentração elevada a ponto de interromper essa reação. Por exemplo, em reações com carboidimida, que reagem com carboxilas, então, nesse caso, você está reagindo, deixa eu colocar aqui, com glutamato ou aspartato, elas podem ser interrompidas com citrato, por exemplo, que é uma molécula que tem muitos carboxilas, tem três carboxilas, ou com acetato. Citrato é o mais comum. Então, aqui você ationa uma concentração bem alta de citrato, molar, sei lá, uma coisa assim, no pH de reação, e imediatamente você interrompe a reação da enzima com o modificador. Bom, tendo parado a reação, o que se faz é pegar essa alíquota e fazer um ensaio enzimático. Então, aqui a gente imagina que, olha, em tempo zero eu vou ter a atividade original da minha enzima, então, aqui eu tenho meu ensaiozinho, produto ao longo do tempo, e conforme eu vou tirando essas alíquotas, se a minha enzima reagir com essa molécula, eu vou observando atividades cada vez menores até chegar uma hora que não tem mais atividade nenhuma. Se eu estiver trabalhando com um resíduo importante. Então, nesse tipo de exploração, a primeira coisa que se faz é testar diferentes reagentes e observar com quais reagentes que a enzima perde atividade. Também pode-se observar se a perda de atividade é total ou não. Uma coisa importante aqui que vale a pena já destacar é que eu adicionei substrato depois que eu interrompi a minha reação, ou seja, eu estou observando nesse meu exemplo aqui, eu vou detalhar depois as variações desse tema, mas a reação da enzima livre com o modificador. Não tem substrato nessa reação. Eu interrompo e depois eu coloco substrato. Bom, então, num primeiro momento que se faz esse tipo de screening, então, por exemplo, se você tem uma enzima que perde atividade, que não perde com o carboidimido, não acontece nada. Deixa eu fazer uma... Bom, não sei se vai... Vou fazer um exemplo aqui desse lado. Imagina que você tem aqui uma enzima e aí você mede a atividade remanescente. E aí isso é uma questão realmente de ler os dados, ou ler as tabelas diferentes. Isso aqui pode estar expresso como porcentagem de inibição ou de perda ou atividade remanescente. Os números vão mudar, mas a lógica é a mesma. Uma coisa importante, porque isso é um pouco confuso, nos artigos vocês vão ver porcentagem de inibição, dependendo do livro, mas é muito importante a gente distinguir conceitualmente um modificador químico ou um inativador de um inibidor. Aqui a gente está trabalhando com uma reação irreversível. E todos os outros modelos de inibição que a gente analisou até agora, a gente tinha associação da enzima com esse inibidor, que era reversível, formando um complexo em inibidor. A gente viu várias variações. Várias variações é bonito, né? Vários modelos de inibição, mas é fundamental se estende e clareza disso. Esses modelos não servem para essa situação. A gente está trabalhando com uma reação irreversível. Então, é comum até para diferenciar isso, a gente chama de inativador, de modificador. A gente não chama de inibidor nesse caso, mas muitas vezes as pessoas se referem ao resultado desse tipo de experimento aqui como inibição causada quando você adiciona aquela molécula. Isso conceitualmente não é a melhor maneira de escrever porque causa confusão. Fica uma coisa confusa. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso racional, se eu incubar a minha enzima com diferentes modificadores, então vamos pegar aqui um exemplo, vai. Atividade remanescente, depois, se eu comparar com o meu tempo zero antes e depois, aqui no final do meu experimento. Então, com carboxila, com carboidimidas é 100%, ou seja, não vi modificação, não vi inibição. Com quelantes, faz de conta que eu usei fenantolina, atividade caiu a zero, vi 100% de inibição. Com dietil pirocarbonato, eu vi, sei lá, 5%, uma inibição, uma modificação de 95%, e com paridroximilicurbenzoato, eu vi a mesma atividade, não vi nenhuma inibição. O que esse dado me diz inicialmente é que, olha, essa enzima, ela deve ter um metal importante e deve ter um histidina importante. É isso. O que esse metal, o que essas histidina estão fazendo ali é outra história. E é isso que a gente vai discutir um pouco mais em detalhe agora. Tá bom? Uma maneira, a abordagem para a gente discutir isso de forma mais quantitativa, a gente precisa revisitar alguns conceitos. Um conceito que a gente tem que revisitar é o de reação de primeira ordem. Tá? Se vocês se lembram, você tem aqui uma molécula A que vira uma molécula B. Eu tenho aqui uma constante de velocidade. Eu posso pensar nisso aqui, posso descrever aqui A virando X, ou então enzima virando X, na minha reação de modificação. Mas eu ainda não vou usar isso aqui para não dar confusão. Isso aqui eu vou usar em outro contexto. Mas vamos deixar A virando X, por exemplo. O A virando B, né? Nesse caso, tanto faz. Eu defino a minha velocidade de reação pela constante de velocidade vezes a concentração do reagente. Isso corresponde à variação de A ao longo do tempo. e se a gente fizer e aqui eu não vou fazer isso nessa aula porque não é o meu objetivo, mas isso é uma coisa que pode ser encontrada em livros de cinética química. Se você fizer você pensar, olha, o que acontece aqui é que eu tenho uma certa concentração de A que diminui ao longo do tempo. A minha taxa de queda vai diminuir porque eu estou diminuindo a concentração do meu reagente. Então, eu posso estabelecer aqui uma concentração inicial de A que eu vou chamar de A0. Certo? E uma concentração de A num tempo, num determinado tempo. A abordagem aqui é você determinar, fazer a integral da variação de A ao longo do tempo, indo do tempo zero até um determinado tempo, até o tempo T. Então, de A0 a A. se eu conseguir fazer a integral, eu vou ter uma ideia de quanto que aconteceu dessa reação. E fazendo essa integral, a fórmula que se obtém é isso aqui. Uma relação entre a concentração da molécula A num determinado tempo que vai depender da constante de velocidade. Isso aqui vem da base, dos logaritmos naturais, em função do tempo e em função também da concentração de reagente inicial. Isso aqui é a equação que a gente vai usar para trabalhar. Na prática, o que acontece é que a gente pode passar esse termo para cá, então isso aqui vai estar subtraindo, e aí eu vou ter uma coisa assim, eu vou ter log de A sobre A0, lembrando que são concentrações, que vai ser igual a menos K1 sobre 2,303 vezes T. E essa é a equação que é útil no laboratório, porque se eu fizer um gráfico aqui colocando tempo no eixo X e log de A sobre A0 no eixo Y, eu vou ter uma reta e a inclinação dessa reta me dá o valor da constante de velocidade. Tá? Então essa é uma estratégia para eu medir constantes de velocidade em reações de primeira ordem. Tá? Então fazendo esse tipo de gráfico, medindo a concentração de A ao longo do tempo, fazendo esse gráfico aqui, obtendo uma reta e medindo essa inclinação aqui. Tá? Bom, só que uma reação de modificação química é uma reação de segunda ordem. E a situação para uma reação de segunda ordem é um pouquinho mais complexa. Vamos colocar aqui A gente tem uma situação onde A mais B reage com uma constante de velocidade, vou chamar de K2 dessa vez, virando outra coisa. E aí não interessa se é uma coisa ou duas coisas. A velocidade de reação aqui é igual à constante de velocidade vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Isso pode ser expresso como variação de A em função do tempo. A variação de A em função do tempo vai ser igual à variação de B em função do tempo. Pensando aqui numa reação de 1 para 1. E vai ser igual à variação desse X aqui, o quanto que esse X aparece em função do tempo. Aqui a abordagem é a mesma, eu vou ter não sei se está aparecendo, está aparecendo, eu vou ter A e B caindo ao longo do tempo e vou ter X aparecendo ao longo do tempo. Eu posso medir essa velocidade tanto pelo consumo de A e de B como pela formação de X. De qualquer maneira, fazendo essa integral de D vem da variação de DX em função do tempo partindo de A0, então aqui seria A0 e B0 e chegando em A e B que são as concentrações de A e de B após a passagem de um tempo T. Então, a equação que se tem aqui, deixa eu só colocar aqui para ficar bem claro, começando com B0, caindo até B, começando com A0, caindo até A. A equação que eu vou ter é essa aqui. Vou ter log deixa eu fazer uma letra boa aqui porque senão vai ficar difícil de acompanhar. Vou ter log de B0 vezes A0 menos X sobre A0 vezes B0 menos X. E isso é igual a K2 vezes A0 menos B0 sobre 2,303 vezes T. Caramba, ele está bom. A gente não vai usar essa equação. A gente vai discutir uma situação particular dela. Vamos imaginar que B0 é muito maior do que A0. Nessa situação o que eu posso dizer é que imagina que eu tenho um excesso de B em relação a A. Então B é mil vezes maior do que A. O que eu posso dizer também é que por exemplo B0 menos X é igual a B0. O que que eu estou dizendo aqui? Que olha, B0 é tão grande, tão maior do que A0 que mesmo que eu tenha a formação de uma certa quantidade de X, essa formação de X aqui é equimolar em relação a A consumido e B consumido. Então, por exemplo, se B for mil vezes maior do que A, mesmo que eu consuma todo A formando uma certa quantidade de X, ela vai ser muito maior do que B0. Ok? Então posso desprezar aqui e assumir que essa igualdade aqui. Outra coisa que eu posso assumir também que é muito interessante é essa aqui, A0 menos B0 é igual a menos B0. isso aqui é só a expressão falando olha, B0 é muito maior do que A0. Então A0 é desprezível, então essa diferença aqui se resume a esse valor aqui. E por que eu estou escrevendo essas coisas? Porque eu vou substituir isso aqui e aqui. Então, por exemplo, B0, vamos escrever aqui, B0, então log de B0 vezes A0 menos X aqui eu não tive alteração, deixa eu arrumar aqui e colocar concentração para ficar correto. Sobre A0 e aqui eu tenho B0 menos X B0 menos X é igual a B0. Posso assumir isso. não posso fazer isso para A0 nem para X porque A0 e X são caras que estão mais ou menos na mesma faixa. Podem estar ou não, mas o fato é que eu assumi um excesso de B0, não de A0. Então não posso simplificar esse cara aqui. E aqui eu vou ter K2 então A0 menos B0 é menos B0. Então colocar menos aqui B0 sobre 2,3 vezes T. Aqui, olha que interessante, eu cancelo esse cara com esse e aí eu vou ter uma equação, olha que coisa interessante, log de A0 menos X sobre A0. A0 menos X é a concentração de A num tempo T, num determinado tempo T. vai ser igual a uma constante. Essa constante aqui, vou pensar numa coisa, B0 está em excesso, né? Então, mesmo que eu tenha o consumo dele gerando X, né? Eu posso imaginar que no final daquela reação, né? A quantidade de B0 vai ser a mesma praticamente. então, eu posso dizer que B0 é constante. O que se faz nesse caso, então, é dizer que K2 vezes B0 é uma constante. Eu chamo isso de K-Obs, tá? Deixa eu colocar aqui. K-Obs é igual a K2 Opa, peraí que aqui quebrou lá. Deixa eu colocar. K-Obs é igual a K2 vezes B0. B0 é uma concentração de um reagente que é constante. Então, eu posso chamar, né, esse K2B0 de K-Obs sobre 2, igual a 303 vezes T. reparem que essa equação aqui, relacionando concentração de A e tempo, ela é indistinguível, né, deixa eu colocar aqui do lado pra ficar bem claro, da minha reação de primeira ordem. Isso aqui era a reação de primeira ordem, tá? Deixa eu ver isso que eu tenho um K-Obs em vez de um K1, né, e aqui eu coloquei, em vez de A1 A0 menos X, que na prática corresponde à quantidade de A, né, que sobra depois do tempo T, né, da formação do composto X. Nessa situação, o que se diz é que se eu tenho uma reação entre duas, né, duas entidades aqui, duas moléculas, né, ou íons, enfim, se eu tenho uma reação aqui entre dois compostos e um deles está em excesso, eu tenho uma reação que é chamada de pseudo-primeira ordem, e por que que isso é importante? Porque eu consigo fazer o mesmo tipo de gráfico aqui, se eu fizer um gráfico com o consumo dessa molécula A em função de tempo, assumindo que B está em excesso e é constante, essa inclinação aqui, ela vai ser igual ao meu, né, K-Obs sobre 2,303. Se eu souber, né, a, como é que fala, a concentração de B0, né, eu consigo calcular até o meu K2, né, para essa reação, se a gente for aplicar isso para o nosso modelo, o que que a gente vai ter, então? A gente vai ter que enzima reage com o modificador com uma constante de velocidade formando uma enzima inativa. Nessa situação, nesses experimentos aqui, a gente tem a concentração do modificador, ela é muito maior do que a concentração de enzima. Quando a gente purifica enzima, quando a gente produz enzima, enfim, de qualquer maneira, no ensaio enzimático, né, a concentração de enzima costuma estar em, né, micromolar, nanomolar, picomolar, às vezes, dependendo da enzima, né, e as concentrações de modificador que são usadas nesses experimentos, né, para a gente ver, é uma reação de modificação num tempo razoável, né, é minimolar. Então, aqui a gente realmente tem uma situação na qual uma molécula é mil vezes ou um milhão de vezes ou um, né, um bilhão de vezes mais concentrada que é outro, né, então aqui a gente pode assumir, né, portanto, a gente tem um, a gente consegue assumir uma pseudo primeira ordem. E como é que ela, né, essa pseudo primeira ordem, ela aparece, né, na nossa equação? Vamos voltar aqui, né, colocar aqui no meu, voltar para a minha equação de pseudo primeira ordem, vou escrever ela com as moléculas do meu sistema, né, o A0, né, o A, é a molécula que não está em excesso, né, a molécula que está em baixa concentração, é a minha enzima. Então, aqui eu escrevo, olha, log, né, G0 menos X sobre E0, né, é o cara que está aqui, isso vai ser igual a menos K2 vezes a concentração de modificador, né, eu estou copiando essa aqui de cima, K2 vezes a concentração do B, né, que é a concentração do modificador, que é a minha molécula em excesso, sobre 2,303 vezes T. Aqui a gente assume, olha só, E0 menos X corresponde, na verdade, né, à fração ativa da minha enzima. Quanto que sobrou da minha enzima, né, com atividade, né, depois, né, que ela reagiu com o modificador. Então, posso chamar isso aqui, né, E0 menos X igual a E. Ok? E aí, o que a gente vai ter, né, olha que coisa bonitinha, que coisa interessante. Eu posso fazer, né, se eu fizer, vou igualar isso aqui, né, vou colocar log, então, de E sobre E0, vai ser igual, né, a esse, posso aqui colocar, né, menos K-Obs sobre, sobre, né, 2, né, 2, 3, vezes T. Então, aqui o gráfico que eu vou ter, vai ser, então, log de E sobre E0, sobre T. Eu tenho uma reta, daqui, dessa inclinação, eu tiro aqui, né, K-Obs sobre 2,303. Desse K-Obs, eu posso calcular, né, o meu K2. Lembrando que K-Obs é igual a K2 vezes concentração do modificador. Então, aqui eu consigo tirar a constante de velocidade, tá, entre enzima e modificador, tá, aqui o meu K2, tá? É, uma coisa importante é o seguinte, olha, o que que é E sobre E0, né, vamos colocar isso em termos mais concretos, né, então, o E0, né, é a concentração de enzima antes de eu reagir, né, com o modificador. Então, essa aqui seria a minha atividade inicial. Lembrando, né, que a gente usa medidas de atividade como medidas indiretas da concentração de enzima. Se eu estiver seguindo todos aqueles, naquelas condições que a gente discutiu para a velocidade de ensaios, né, ensaios enzimáticos, né, a gente tem aqui a medida de atividade, ela corresponde à concentração de enzima no começo da minha reação. E o E seria a atividade após a modificação. Então, para calcular a minha constante de modificação, né, a constante de velocidade de reação de modificação, o dado que eu vou usar é esse aqui. Então, isso aqui corresponde, né, ao meu E0, isso aqui corresponde ao meu E em um determinado tempo. Então, posso chamar isso aqui de E1, E2, E3. Medindo essas velocidades, fazendo essa razão, né, atividade em um determinado tempo, dividido pela atividade inicial e fazendo log, eu consigo construir essas retas e ter a medida das constantes de velocidade. Então, se vocês forem olhar esse tipo de trabalho, uma coisa muito comum, né, é você ter aqui diferentes modificadores, né, e diferentes K-Obs, ou, às vezes, o pessoal coloca K2, né, e aqui você vai ter, né, a comparação dessas velocidades de modificação, velocidades de, e aqui é importante, isso aqui são reações, né, de modificação química da enzima com perda de atividade, né, sempre tem aquela pergunta, né, o pessoal fala, não, e se o modificador não, 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 se a enzima não perde atividade, né, com a modificação? Aí você não vai ver, não vai ver nada, né, isso aqui não vai acontecer, né, você pode estar tendo a modificação, mas você não vai ver efeito na atividade nenhuma, então, aqui claramente a gente está falando de grupos que ao serem modificados, resultam na perda de atividade da enzima, tá, e aqui é muito comum você ter modificador 1, modificador 2, modificador 3, e aqui, às vezes, olha, não tem, não tem reação, é zero, e aqui você vai colocando, né, valores, né, 1 vezes 10 é menos 2, 10 é menos 4, né, ou 10 à quarta, aqui vai variar muito, né, dependendo da unidade, né, mas lembrando, como são constantes de reação, né, você vai ter molar a menos 1, molar a menos 1 segundo a menos 1, né, a unidade vai depender de como você está apresentando, né, se é K-Obs ou K2, tá, e aqui você faz aquele tipo de análise, né, que eu apresentei aqui, tá, só para finalizar esse tipo de abordagem, uma coisa que a gente vê muito nesses trabalhos, né, tem algumas situações que são muito interessantes, muito particulares, então, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz aqui, e aí, é importante, da mesma maneira que o prótido de Lain-Wiverberg, né, é o nosso instrumento de diagnóstico, de cálculo, né, para inibidores, né, ou ativadores, para modificação química, né, o gráfico que se usa muito é justamente esse, é o log da atividade remanescente, que seria, né, a atividade pela atividade inicial, tá, então, deixa eu, deixa eu fazer uma coisa mais, mais clean, mais bonitinha, que tiver, tá, que você tem o log de A sobre A zero, ou da atividade remanescente, em função do tempo. Então, aí a gente vê, existem, né, eu não vou detalhar isso, acho que isso ficaria para uma aula mais avançada do tema, né, mas, por exemplo, a gente vê às vezes, né, olha, aqui comparando diferentes modificadores, né, modificador 1, modificador 2, modificador 3, aqui modificação de stidina, modificação, sei lá, de tirosina, tirosina e modificação de triptofano, olha, aqui tem, essa enzima não tem tirosinas, importantes, né, para a atividade, né, isso não quer dizer que ela não tenha tirosina, essa estrutura, né, você pode ter, né, tirosinas que não estão acessíveis ao modificador, e eu já vou discutir isso, tá, mas aqui, né, olha, tem stidina, tem triptofano, reagem com diferentes velocidades frente ao modificador, só que também vai depender da concentração de modificador que você está usando, né, outra situação bastante particular é você ter, tem gente, é, você tem aqui concentrações crescentes de modificador, é você fazer, né, a reação, né, que log de A por A zero, tempo, fazer 1, 2, 5, 10, isso aqui é importante, né, eu não vou detalhar essa situação, gente, essa letra está parecendo letra de, precisa melhorar, minimolar, minimolar, mas esse tipo de experimento aqui ele é feito para determinar quantas moléculas de modificador estão reagindo com a enzima, tá, se é 1, se é 2, se é 3, tá, isso dependendo do modificador é muito importante, mas eu não vou detalhar como é que a gente faz esse cálculo, só estou ilustrando aqui o tipo de resultado que a gente observa na literatura, tá, e uma situação, olha, às vezes a gente até tem coisas assim, olha, ao longo do tempo, você tem aqui uma queda de atividade, é, na verdade, atividade seria outro tipo de gráfico, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá, gente, imagina que eu estou medindo aqui a minha atividade da enzima, não é o log ainda, tá, e aí eu vejo uma coisa assim, ó, mas que não chega a zero, tá, então aqui você tem uma enzima, posso até colocar como remanescente, né, um porcentagem, por exemplo, falar, olha, tem aqui uma enzima que mesmo esgotando o tempo, né, incubando por um tempo muito longo, ou com uma concentração mais alta de modificador, ela continua com 30% de atividade, isso quer dizer que você tem um resíduo, faz de quanto que é uma estidina, eu estudei uma enzima que era assim no meu doutorado, tá, então aqui reagindo com DEP, a enzima vai perdendo atividade e chega uma hora que ela não perde mais, isso quer dizer que essa estidina, ela é importante para a atividade, mas que a enzima modificada, ela continua ligando, e reagindo com o substrato, só que com eficiência menor, e aí vem aquelas perguntas, puxa vida, será que essa estidina está envolvida em ligação ao substrato, será que ela está envolvida na reação no complexo de enzima ao substrato, como é que eu vou diferenciar essas situações, tá, uma primeira abordagem, ela é muito simples, é eu imaginar, olha, se eu fizer, e aí a gente pode até apresentar, voltar para o nosso formato original, log de A por A0 versus o tempo, se eu fizer um experimento, coloco mais o DEP, de tipo do carbonato, e eu faço a mesma reação, só que colocando o substrato, e eu observo esse tipo de comportamento, o que isso aqui me diz? que o substrato protegeu a enzima da reação com o modificador, então isso sugere fortemente que a mistidina está no sítio ativo, se eu tiver uma situação contrária, né, olha, e às vezes até acontece isso, né, você tem aqui, ó, com o DEP, e quando você coloca o substrato, né, a reação não se altera ou até aumenta, isso quer dizer o que? Que, olha, eu tenho uma mistidina que é importante para a atividade da enzima, que quando o substrato se liga, essa mistidina ela é exposta ao solvente de forma que ela reage com mais, né, rapidez, né, ao modificador, ou então muda, né, as características, né, de interação desse grupo imidazol fazendo com que ele fique mais reativo, tem diferentes situações aí que podem ser, né, que podem estar acontecendo, tá, mas o racional, a leitura desse tipo de dado é bastante direta, a gente imaginar, olha, aqui eu tenho, né, pensando aqui no modelo bem, né, aqueles modelos que a gente usou para ver, né, olha, sítio ativo, aqui eu tenho mistidina, quando eu tenho a ligação do meu substrato, o meu dietilperocarbonato não, não tem mais acesso, né, àquele aminoácido, tá, então o racional ele é bastante, né, simples, embora as situações podem ser extremamente complexas, né, você pode ter resíduos que são expostos, ou resíduos que reagem, né, que são protegidos parcialmente, né, você tem uma coisa, né, é, estou imaginando aqui, né, uma diminuição, né, na velocidade de reação com o modificador, com o dietilperocarbonato, então tem diferentes situações que podem acontecer, eu posso ter situações diferentes acontecendo com diferentes substratos, por exemplo, posso pensar, olha, posso ter um substrato que expõe a estidina, fazendo com que ela reaja mais rapidamente, ou um substrato que, né, protege a estidina parcialmente ou totalmente, né, posso ter comportamentos diferentes para diferentes resíduos, né, enfim, e uma coisa também que é importante a gente destacar é que geralmente estidina, então posso imaginar, olha, mas e se essa enzima tiver várias estidinas, né, ela tem, poxa, três estidinas aqui, como é que eu vou diferenciar a estidina que está no situativo das outras duas, por exemplo? Uma coisa que acontece, né, bom, eu não preciso nem falar, né, que uma estidina que está no interior, né, da estrutura, da proteína, ela não vai reagir com, né, com nenhum modificador, então ela simplesmente não aparece, né, nesse tipo de experimento, né, essas outras aqui que estão expostas ao solvente, mas que não são importantes para a atividade, ou cuja modificação não impacta na estrutura, né, de forma a, eu não ver perda, né, de, de, de ligação ao substrato, né, ou de função do complexo de um substrato, né, essas aqui, das duas uma, né, ou eu posso estar observando reação e essa reação não impacta na atividade, isso pode acontecer, mas, de regra geral, uma coisa que a gente observa é que esses resíduos aqui, eles costumam ser muito menos reativos do que os resíduos que estão envolvidos no, que estão no situativo, né, os, esses aminoácidos, né, que estão no situativo, as cadeias laterais, elas costumam fazer interações com outras cadeias laterais ou com o próprio substrato, que aumentam muito a reatividade química desses grupos, né, aumenta muito o caráter ácido ou, ou, ou o caráter, né, é, é, básico, né, do grupo, né, isso pode acontecer, isso é, é muito comum, então, grupos que estão no sítio ativo, interagindo com o substrato, costumam ter reatividades muito maiores do que esses grupos aqui, tá, de forma que, numa determinada condição, uma determinada concentração de modificador, um determinado tempo de incubação, a gente observa só a reação desses grupos aqui, a gente nem observa a reação desses. De qualquer maneira, uma coisa que pode, que foi feita historicamente, né, que ainda é, é usada, né, é você usar esses modificadores químicos aqui pra você determinar quais grupos estão expostos ao solvente ou quais aminoácidos estão no sítio ativo, fazendo, né, acoplando essas reações de modificação, né, com técnicas analíticas, né, de sequenciamento de aminoácidos. Então, imagina aqui que eu tenho, por exemplo, né, imagina aqui que eu tenho aqui um peptídeo, né, vamos fazer uma coisa bem, bem, bem boba, né, pensando aqui, aqui tem mistidina, aqui tem outras duas, essa é que tá no sítio ativo, né, aqui eu tenho outro estidina que tá pra dentro, né, então, quando eu faço aqui uma, imagina que eu tenho aqui uma, né, uma técnica aqui de sequenciamento de aminoácidos, né, e faço a digestão desse peptídeo em quatro peptídeos, faço sequenciamento e determino essas quatro estidinas cada uma num pedaço dessa proteína, né, aí imagina que quando eu faço uma reação com diatil perocarbonato, eu vejo, né, só esses três aqui reagindo, né, colocar um desenho aqui pra indicar o diatil perocarbonato, essa estidina ela não reage, eu vejo isso, né, quando eu faço aqui a minha análise, né, isso aqui na verdade, né, você acaba não, você não vai sequenciar, né, o resíduo de estidina modificado, o que acontece é que você separa esses quatro peptídeos, né, imagina que você tem aqui uma separação por HPRC dos quatro peptídeos, você depois faz o sequenciamento de Edman desses quatro peptídeos pra saber, né, quem é cada um deles, e quando você faz a reação com diatil perocarbonato, deixa eu pegar aqui uma, uma outra cor pra não ficar muito difícil de acompanhar, o que eu posso observar é que, olha, eu vejo alteração no comportamento cromatográfico dos peptídeos, né, um, dois e quatro, e não vejo alteração no comportamento cromatográfico do peptídeo três, né, então isso sugere que o três tem uma estidina que tá escondida com o solvente e o um, o dois e o três, né, são estidinas que estão expostas pro solvente e reagindo com diatil perocarbonato. Agora, vamos imaginar, deixa eu usar outra cor, né, que eu coloco o substrato e o substrato, né, ele protege a minha estidina. Então, imagina aqui que eu coloquei o substrato e o substrato não deixa mais a minha estidina reagir com diatil perocarbonato. O que que eu vou observar nessa situação? Vou fazer aqui embaixo pra não ficar muito difícil de enxergar. se eu tiver um resultado assim, olha, o peptídeo um continua com a mesma migração, né, o dois, ele continua, ele tem uma migração diferente, correspondendo à do peptídeo modificado. O três, ele não mudava mesmo, né, e o quatro, ele continua mudando. dessa maneira, eu consigo ter uma identificação de qual é o resíduo de aminoácido, né, que tá no cidativo, interagindo com substrato. Então, olha, um, três e quatro, não, perdão, um, dois e quatro modificam com diatil perocarbonato. quando eu coloco, né, o substrato, dois e quatro continuam reagindo, né, três não reagia mesmo, mas o um, ele para de reagir. Eu deixo de ver, né, essa mudança no comportamento cromatográfico quando eu coloco substrato. Então, isso mostra que, olha, a estidina, e aí eu posso dar até número, né, falar, olha, a estidina, número, resíduo 15, e a estidina 15 é a estidina que está no sítio ativo da minha enzima interagindo com o substrato. As outras estidinas, elas não são afetadas pelo substrato e a estidina 3 não está nem exposta ao solvente, por exemplo. Ok? Então, usando essa ferramenta de modificação química, é que, né, essa foi uma das estratégias mais importantes historicamente, né, para a elucidação de quais grupos estão envolvidos na ligação ao substrato, tá? Bom, então, essa técnica de modificação química, ela foi importante historicamente para a identificação de quais aminoácidos eram importantes para a enzima, né, para a atividade da enzima, ou em termos de ligação ao substrato, ou em termos, né, de atividade do complexo catalítico, né, e não só a identificação da natureza química, mas também localização na estrutura, você poder falar, olha, são os resíduos, né, sei lá, A, B e C, né, que fazem parte do sítio ativo da minha enzima e que, portanto, devem interagir com o substrato. E a partir disso, foram propostos os primeiros, né, mecanismos de catálise. Como é que aconteceria a reação química e a transformação química do substrato em produto? A partir do momento que você sabe que os grupos no sítio ativo da enzima que reagem com a enzima é uma carboxila, uma serina, por exemplo, né, e um imidazol, você consegue imaginar, né, propor mecanismos químicos, né, de transformação, né, daqueles, daquelas moléculas, né, hidrólise de uma reação peptídica, por exemplo, né, ou oxirredução de um, enfim, de um aldeído e assim por diante, tá? A mesma coisa, só para finalizar esse tema, né, a mesma abordagem pode ser usada com outros níveis de complexidade. Eu imaginar, por exemplo, olha, se eu tenho uma enzima que perde parcialmente atividade, eu posso caracterizar essa enzima modificada cineticamente, medindo KM, medindo CACAT, né, e tendo uma ideia do impacto dessa histidina na afinidade da enzima, né, de ligação, né, com o substrato ou na eficiência do complexo catalítico. Isso pode ser feito para diferentes grupos. E da mesma maneira, né, às vezes eu nem vejo uma perda de atividade, mas aqui, né, esse meu exemplo fica visível, né, mas eu posso ter certeza de que eu tenho uma enzima não modificada, que eu posso diferenciar de uma enzima modificada quimicamente e fazer estudos de inibição, né, ver, olha, se eu modificar esse resíduo, eu tenho uma alteração no comportamento de inibição, e aí pode até ser uma inibição não competitiva, que não tem nada a ver com o sítio ativo, mas se eu observar uma diferença na inibição daquela enzima, eu posso dizer, olha, a histidina, ela faz parte do sítio de ligação ao inibidor. Posso imaginar isso, posso falar, olha, ou então, né, modificando a histidina, eu altero, né, as propriedades de ligação da minha enzima ao inibidor. Então, eu posso mapear também aminoácidos que estão em sítios inibitórios, não necessariamente o sítio ativo. Juntando essa técnica, tá, então, usando essa técnica de modificação química e caracterizando cineticamente a enzima antes de modificar e a enzima após modificação, tá, isso em termos de características cinéticas frente ao substrato, afinidade ao substrato ou atividade do complexo catalítico ou então frente a inibidores, né, e aí a gente está pensando não só em tipos de inibição, mas em medidas de cair mesmo, né, de constante de inibição e afinidade de enzima com o inibidor, né, com o inibidor. Foi possível, né, determinar quais grupos químicos, aqui eu estou focando muito na estidina, mas isso pode ser feito para quase todos os aminoácidos importantes, né, que tem um reagente químico específico à disposição. Foi possível discriminar quais aminoácidos interagiam com o substrato, com diferentes inibidores, de forma a gente fazer um desenho, né, imaginar, né, o que seria, né, quais seriam as características, né, dessa superfície de interação, né, sítio ativo ou sítios inibitórios, né, quais são os resíduos, né, e isso conjugando com as informações, né, de tamanho do sítio ativo, né, de propriedades do sítio ativo em termos de interação com diferentes substratos, né, permitiu aos pesquisadores fazer mapas bastante, né, não vou dizer detalhados, né, mas bastante, acho que sim, mapas detalhados, né, de interações, né, de enzimas com substratos no sítio ativo, de enzimas com inibidores, né, e propor também o mecanismo de catálise, tá, então essa história, ela toda começa com aqueles experimentos iniciais que a gente fez, discutiu no começo, né, comparando parâmetros cinéticos da enzima para diferentes substratos, vendo propriedades de diferentes inibidores, né, aí depois vendo, pelo efeito do pH se existiam grupos ionizáveis importantes nessa interação e depois identificando a natureza química e identificando eles na estrutura de forma a você ter um desenho completo, né, do sítio ativo ou, né, de sítios inibitórios, tá, e isso, né, na verdade, historicamente, isso foi feito antes de você ter ferramentas de determinação de estrutura tridimensional, tradicional, né, então, mas no caso das primeiras enzimas, as determinações de estrutura, elas corroboraram as observações, né, que haviam sido feitas, né, de quais eram os grupos no sítio ativo, qual seria mais ou menos a disposição deles, qual seria o mecanismo possível de catálise, né, de interação com o substrato e transformação dele em produto, né, e hoje em dia essas coisas, elas andam em paralelo, né, você tem muita facilidade na determinação, facilidade relativa, tá, entre aspas, né, comparando com 50 anos atrás, tá, gente, mas hoje em dia você tem ferramentas de determinação de estrutura de proteínas que são muito mais acessíveis, né, a diferentes enzimas, e essas características estruturais, elas são, né, analisadas e correlacionadas com as características cinéticas, né, em termos de reação química, em termos de afinidade do substrato inibidor, né, de forma que você pode fazer uma correlação bastante boa, né, entre estrutura de uma enzima e a função química dela, até a, assumindo, né, utilizando ferramentas de mutagina em sítio dirigida, por exemplo, né, você transformar essa estidina em outro, em outro resíduo, substituir por outro, né, e aí vendo o impacto disso na atividade da enzima, né, ou, né, na reatividade frente a um determinado composto químico, né, mas, assim, se a gente for fazer um, uma digressão histórica aqui, né, essas modificações químicas, elas sonam como que as primeiras mutagênese dirigidas, né, e hoje em dia a gente tem, né, ferramentas muito mais elaboradas, né, para você fazer esse tipo de substituição, mas o racional, né, acaba sendo muito parecido, né, você fazer, comparação, né, da atividade da enzima antes e depois da alteração daquele aminoácido. Bom, é isso, gente. gente.